Olá, eu sou a Rodiane da equipe Bling e nesse vídeo vamos falar sobre finanças, contas a receber. Então, acessando aqui no menu finanças, contas a receber, podemos realizar a inclusão de uma conta clicando na opção, no botão, incluir conta. Então, aqui a gente pode definir o cliente, onde ele poderá estar cadastrado ou caso queira complementar o cadastro dele, poderá clicar aqui no sinalizador, editar cadastro, ele tem um cadastro rápido, então poderá editar informações e também poderá incluir um novo cadastro acessando direto essa tela. Então, aqui vamos informar o vencimento da nossa conta, vamos informar o valor, a data de emissão será a data de hoje, o número do documento, ele será gerado automaticamente no caso de um boleto. Aqui no histórico a gente pode informar, por exemplo, que esse lançamento é referente a uma nota, um pedido ou qualquer informação para que a gente tenha um registro completo. Aqui em categoria poderá selecionar uma categoria de receita e despesa, no portador, caso tenha uma conta bancária ou mais de uma conta, poderá alterar o portador aqui, o número no banco também é gerado automaticamente, o vendedor, caso tenha um vendedor e a ocorrência, que pode ser única, parcelada, mensal, enfim. Então, aqui vamos salvar a nossa conta e ela vai aparecer na listagem. Como vocês podem observar, existe um sinalizador ao lado dizendo que essa conta está vencendo hoje. Então, quando o cliente pagar, por exemplo, a gente pode dar baixa nessa conta. Clicando no menu em forma de ver, baixar conta, informamos o destino. Então, aqui se a gente tiver outras contas, a gente pode selecionar a conta. Aqui existem algumas opções, como por exemplo, juros, desconto, acréscimos, valor recebido. Caso o cliente tenha pago um valor menor que o valor recebido, poderá informar aqui qual foi o valor e salvar, que daí essa conta vai ficar baixada parcialmente. Quando o cliente pagar o restante, você pode acessar a conta e baixar o valor que faltava. Então, aqui vamos salvar. Vocês podem observar que essa conta sumiu da nossa listagem porque ela já está paga. Então, poderá visualizá-la clicando aqui na seta, na aba recebidas. Vocês podem ver que a conta está aqui como recebida. Aqui existem vários filtros que poderá filtrar atrasadas no dia, as emitidas, as recebidas. Deixa eu ver, tem mais algumas opções aqui ao lado, que é imprimir recibo, exibir recebimentos, gerar nota de serviço e emitir duplicatas. Caso, por exemplo, você perceba que essa conta foi baixada incorretamente. Aqui no lado direito, existe a opção gerenciar recebimentos. Então, aqui você pode localizar a conta e excluir o recebimento. Essa conta, automaticamente, quando a gente acessar aqui em finanças, contas a receber, ela vai estar em aberto novamente para que a gente baixe com o valor ou da forma correta. Então, aqui, na seta ao lado, existem algumas opções, como baixar conta, emitir o boleto, no caso de ter uma conta bancária configurada, cancelar essa conta, enviar o boleto por e-mail, excluir a conta, imprimir o recibo, gerar a nota de serviço e emitir a duplicata. Então, você poderá utilizar todas essas opções. E no lado direito, tem a opção de imprimir a listagem de contas, excluir contas selecionadas, baixar selecionadas, gerenciar categorias, gerenciar recebimentos e gerenciar contas recorrentes. Então, existem todas essas opções e abaixo aparecem os totais. Então, aqui vamos baixar essa conta. Conforme havia informado, ela não irá mais aparecer aqui na listagem. Aí, depois, vocês podem utilizar esses filtros que têm disponíveis aqui para visualizar os recebimentos. Existe também aqui um relatório em finanças, relatórios, contas a receber, relatório de recebimentos. Aqui vocês podem utilizar um relatório que ele vai mostrar todos os recebimentos do mês ou do período. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído. Mais um detalhe também. Essas contas a receber, elas podem vir de um pedido de venda, de uma nota fiscal, de uma proposta comercial. Então, existem N opções para o lançamento dessas contas a receber. Então, pode ser manual ou pode vir de uma venda. Se ela vier de uma venda, ao lado irá aparecer um sinalizador, de qual foi a origem desse lançamento. Eu acredito que seria isso. Lembrem que caso tenham alguma dúvida, poderão entrar em contato com o nosso suporte, pelo menu suporte, ou pelo telefone. Também existem nossos manuais. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Até o próximo vídeo. Tchau.